Amados irmãos e irmãs em Cristo, o tema deste vídeo é a vinda de Cristo antes da sua segunda vinda. Exatamente isso mesmo que eu vou mostrar por dentro da Bíblia e por dentro do Espírito de profecia. Também desde já quero lembrar os irmãos que antes da primeira vinda de Cristo aqui na terra, também Cristo esteve na terra antes da sua primeira vinda. Ver quando Abraão vem da matança dos reis, então ele se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. Então Abraão dá o dízimo de tudo para Melquisedeque e Melquisedeque o abençoa a Abraão. No livro de Hebreus confirma isto e a profetisa L.G. White também no seu livro, o desejado de todas as nações, também declara que Melquisedeque é Cristo. Então, muito bem, então vamos agora falar da vinda de Cristo antes da sua segunda vinda. Então vamos para Atos capítulo 3, verso 19 e o verso 20 que diz assim Arrependei-vos e convertei-vos para que os seus pecados sejam cancelados e assim venha tempo de refrigério pela presença do Senhor. E o Senhor envia o Cristo a quem já foi designado Jesus. Então, está aí na tela o verso para você conferir direitinho realmente como está escrito. Irmãos, aqui Pedro declara nesses versos que Cristo será enviado. Esse período que Cristo será enviado, um período chamado tempo do refrigério. E a profetisa L.G. White como a Bíblia declara que esse tempo do refrigério é a presença do Senhor. E quando se trata pela presença do Senhor, se aquelas pessoas bem entendidas no português entendem que presença representa a pessoa pessoalmente. Então, o tempo do refrigério é Cristo pessoalmente. A profecia descreve que, aqui como vocês viram, Cristo será enviado antes da sua segunda vinda. Pois a sua segunda vinda Ele não será enviado, mas sim Ele virá na sua própria glória e na glória de seu Pai e com todos os santos anjos. E é importante nós saber como Ele será enviado. Como? Então, vamos considerar algumas considerações. Cristo, Ele veio em carne na linhagem de Judá. Então, Jacó, falando desta vinda, declara que Judá é leãozinho da presa sobre este filho meu. Mas agora Cristo não virá na linhagem de Judá. Leãozinho demonstra que Cristo é rei. Demonstra a autoridade de Cristo como rei. Então, para mostrar novamente outra linhagem que Cristo viria. Então, Moisés declara da mesma forma que Jacó declarou a respeito de Judá. Moisés declara que Dan é leãozinho que saltará de Bazã. Então, Cristo virá agora da linhagem de Dan. É por isso que Jacó, falando de Judá, falou. Judá, os teus irmãos te louvarão. Mas o que Jacó disse para Dan? Ele disse para Dan. Mesmo assim, no verso 18, do capítulo 49, Jacó chama Dan de Senhor. A tua salvação espero, ó Senhor. E no verso 16, declara que Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Cristo virá na primosentura de Dan, assim como veio na primosentura de Judá. Judá é leãozinho, também Dan é leãozinho. E Jacó, como já disse, chama Dan de Senhor. E também o Oseias, no livro de Oseias, capítulo 11, verso 10, fala claramente. O Senhor bramará como leão e seus filhos tremendo virão. Irmãos, o Senhor virá para bramar como leão. Sabe por quê? É o que está escrito no livro de LG White. Satanás enganou o mundo e as igrejas. É como vocês veem. Satanás enganou com a falsa liberdade religiosa. O qual é o decreto dominical, o tempo das trevas. Mas, a Eloate declara que o poderoso anjo do Apocalipse 10, o qual não é ninguém menos do que Cristo, bramará como leão. A sua voz requer atenção. A sua voz chamará atenção. Ele vai vir em Cristo, na primosentura de Dan, para bramar como leão. Como já declarei, também, o que falou em Oseias, capítulo 11, verso 10, e é o que confirma, também, de Toronome, capítulo 33, verso 22, quando Moisés declara que Dan é leãozinho, e o saltará de Bazan. Também, o profeta Isaías declara que este homem da primogenitura de Dan, então, ele diz assim, o Senhor falará por meio de lábios laguejantes e por língua estranha. Então, continue a dizer, então, é dito assim, e este é o refrigério. Irmãos, o refrigério pela presença do Senhor. É bíblico. Isaías, capítulo 28, verso 11, o Senhor falando por meio de lábios laguejantes e por língua estranha. Este homem de lábios laguejantes, e por ter uma língua estranha, ou seja, nem mesmo o português fala claramente como ele é, o português. Mas o Senhor falará por meio deste homem, porque este homem, ele é da linhagem de Dan. E como será esta vinda? Como ele vai falar por meio deste homem? Como ele vai ir para o mar como leão por meio deste homem? Então, Deusa Lini Souza, ela teve um sonho agora, no dia 7 de junho de 2022, mesmo assim, dizia no sonho, eis que, no tempo do coronavírus, eis que, naquele tempo, eu incorporarei num corpo que não é o meu, mas em um corpo de um homem. Então, Deusa Lini Souza diz no sonho, Elia Joanã, santifica o teu corpo, porque Cristo incorporará em ti. Na linhagem de Judá, Cristo vem em carne, mas agora na linhagem de Dan, Cristo incorporará no primogênito de Dan, para realizar esta última grande obra de Deus aqui na Terra. Os homens poderiam ter este privilégio, de realizar esta obra, mas negligenciaram esta obra. E agora, como está escrito, os anjos realizarão esta última grande obra, a qual os homens poderiam ter tido o privilégio de realizar. Em outras palavras, Cristo estará na frente, para batalhar por nós, nesta última grande obra. Porque, amados irmãos, sempre Cristo esteve em atividades especiais do Evangelho, sempre Cristo esteve nas batalhas, e Ele virá como está profeticamente escrito na Bíblia. Então, amados irmãos, esta será a vinda de Cristo, antes da sua segunda vinda. Aquele anjo do Apocalipse, capítulo 18, que iluminará a Terra toda com sua glória, é Cristo. Cristo realizará esta última grande obra. E nem um pouco de sua glória irá para homens mortais. Mas sim, somente o Senhor será louvado, por realizar esta última grande obra. Então, amados irmãos, Cristo virá na primogenitura de Dan, como relatei os textos bíblicos para vós. Amados irmãos, quero trazer em lembrança para vós, a comprovação que Cristo, quando Ele veio na linhagem de Judá, veio em carne, a comprovação que Ele era o Cristo, e de fato, o É, foi os milagres que Ele realizou. Da mesma forma, a comprovação que Deus nos chamou, as pregações que Deus nos concedeu, que nós fizéssemos, sem temer as consequências, nas ruas e praças da cidade. Não só as pregações, mas também a proteção que Deus nos fez, quais três anos de pregação. Também quero lembrar, homem nenhum faria aqueles milagres, como Cristo fez, se Deus não estivesse com ele. Assim também, homem nenhum também conseguiria pregar, estas pregações que nós fizemos, se Deus não estivesse conosco. Isto é uma prova, os milagres de Cristo, uma prova, que Cristo, de fato, era e é o Filho de Deus. E essas pregações que nós fizemos, é uma prova que realmente, Deus nos chamou. como nós vêm apresentando este chamado. E Cristo diz, crede-se, pelo menos pelas obras que eu faço. Também eu digo para vós, amados irmãos, crede neste ministério, pelas pregações que vocês veem, as pregações que vocês veem nas ruas e praças. É uma prova que Deus nos chamou. É uma prova que Deus nos constituiu neste chamado. Como nós já relatamos aqui, que Deus passou a liderança da igreja Adventista do Sétimo Dia para Elia Joanã e para Deus Eliane Souza. Como relatamos aqui também, a respeito do ministério da vinda de Elias. E agora estamos relatando para vós que Cristo incorporará a primogenitura de Dan para que cumpra a profecia da última grande obra de Deus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Não sou hoje, mas para sempre. Amém. na linhagem de Dan para realizar, finalizar esta última grande obra. para batalhar contra os três espíritos imundos semelhantes a rães. Para batalhar contra o espiritismo, para batalhar contra o catolicismo e para batalhar contra o protestantismo apostatado. não é um conflito físico, é um conflito espiritual. Para desmascarar os seus enganos, as suas mentiras. Porque também Jacob disse que Dan para os inimigos, na verdade, Dan será a serpente, uma vírgula, junto ao caminho que morde os talões do cavalo e faz cair por detrás o seu cavaleiro. Para o povo de Deus, Dan é leãozinho, é rei. Para os inimigos, na verdade, para os inimigos de Deus, para os inimigos do evangelho puro, Dan é a serpente, uma vírgula, que morde os talões do cavalo. porque tudo será desmascarado por meio de Dan. Estou aqui comprometido para desmascarar a besta e a sua imagem. Quando o profeta João viu os três espíritos, o seminário de Arrãs, vão sair da boca do dragão, está dizendo que o dragão é o espiritismo. Quando o profeta João viu o espírito imundo sair da boca da besta, está dizendo que a besta é o catolicismo, o papado. Quando o profeta João, ele viu o espírito imundo saindo da boca do falso profeta, ele está dizendo protestantismo apostatado é o falso profeta. O Senhor me ungiu para desmascarar os três espíritos do seminário de Arrãs. Tudo será desmascarado. Tudo. Então, o mundo inteiro ouvirá a mensagem que o papado é a besta, que a imagem da besta é o protestantismo apostatado, e que o sinal da besta é o domingo, e que o verdadeiro dia do Senhor é o santo sábado. É o sábado. Então, o mundo todo vai se dividir em duas grandes classes. Os que adoram a besta guardando o domingo, e os que adoram a Deus guardando o santo sábado. Vamos crer na profecia este poderoso movimento se cumprirá segundo a vontade de Deus. Dan julgará o seu povo, porque chamará os 144 mil, o poderoso anjo do Apocalipse 18, Cristo incorporado na primogênitura de Dan. No verso 18, no capítulo 49, Jacó diz a Dan, a tua salvação espero, ó Senhor. Jacó chama Dan de Senhor, porque o Espírito Santo fez com que ele dissesse isso, porque ele viu nos últimos dias o Senhor incorporado no primogênito de Dan para realizar esta última grande obra de Deus aqui na Terra. Amém.